O que não tem razão Eu sou louco, louco, louco Sonho e louco Eu sou louco, louco, louco Você me diz que não se importa E eu não tô nem aí Adiantando o meu lado Eu vou cantar pra subir Você me diz que não se importa E eu não tô nem aí Adiantando o meu lado Eu vou cantar pra subir Durante a semana eu vou cedo pro trabalho É sempre a mesma coisa, tá seis às de oito ao ralo Nesse picadeiro eu sou sempre o palhaço Mas é sexta-feira, só o cansaço Estou guardando pra curtir depois É chidi-bibi-bop Eu não posso deixar pra depois Eu não sei o que está por fim Se é loucura ou o que não tem razão Sonho e louco Eu sou louco, louco, louco Sonho e louco Eu sou louco, louco, louco Você me diz que não se importa E eu não tô nem aí Adiantando do meu lado Eu vou cantar Você me diz que não se importa E eu não tô nem aí Adiantando do meu lado Eu vou cantar assim É difícil, é difícil Na vida obstáculos Marmitas, um andame Abismo disfarçado O longo caminho me espanta A estrada, o mesmo traço A enraia, a deonarã Senca a pedra No meu sapato Vinda a cultura, educação Deixa marinar Nunca perco o seu espaço Jamais cedo o seu lugar Quem diz que o preto e o pobre São os mané na parada Mas é nisso que alguns querem nos fazer Acreditar Abra somente pro que eu tenho pra lhe dizer Faz tempo, tempo passa E não para de correr Você é o pavio da bomba Escolha melhor não dar O que vale não é lembra Não ponho palavra à toa Fazer pra você saber A vida é pra se viver Com o coração, corpo, a razão No que decide fazer E pense o que quiserem pensar Fica o que quiserem dizer Acredite em você É... Não sei se é mentira Não sei se é mentira Eu não vou, eu não vou Durante a semana eu vou cedo pro trabalho É sempre a mesma coisa, tá seis às dezoito errado Nesse picadeiro eu sou sempre o palhaço Mas na sexta filha só com sal Estou guardando pra curtir depois Estou guardando pra curtir